Olá, o Congresso Nacional devolveu simbolicamente o mandato do ex-presidente João Goulart. Ele foi deposto em 1964 após ser acusado de ter fugido do país. A devolução foi motivada por provas de que o ex-presidente não estava fora do Brasil e que por isso não poderia ter sido declarada a vacância do cargo. Veja como foi a sessão solene do Congresso Nacional que contou com a presença da presidenta Dilma Rousseff. Conceda a palavra ao excelentíssimo senhor senador Pedro Simão. Vivemos hoje realmente um dia histórico. Um dia histórico, eu diria um dia inédito na história do Brasil. O Congresso Nacional já viveu grandes momentos de glória, de alegria, de vitória e vivemos momentos que preferíamos até esquecer. Hoje vivemos um grande momento. Eu diria que nos meus oitenta e tantos anos, eu tenho diante de mim uma realidade de que essa história que nós vamos analisar e viver aqui, eu participei de todos os seus passos. Fui testemunha ocular de todos eles. E Deus me permitiu de assistir isso de hoje, que eu nunca imaginava que haveria de acontecer. E felicito a vossa excelência, senhor presidente do Senado, pela grandeza, pelo espírito público de realizar uma reunião como esta. E cumprimento a senhora presidenta da República, porque realmente, desde o primeiro momento, aceitou de realizarmos. Meus filhos e meus netos, os filhos de vocês estudaram a história do Brasil. E na história do Brasil diz que na madrugada do dia 1º para o dia 2º de abril de 1964, o presidente do Senado, senhor Auro de Mouradada, determinou vaga a presidência da República, porque o presidente da República estava em lugar incerto e não sabido fora do Brasil. O chefe da Casa Civil, do presidente João Goulart, interrogou uma carta ao presidente. O presidente da República encontra-se em Porto Alegre, na residência do comandante do Terceiro Exército, à frente das sopas legalistas. O senhor Auro de Mouradada não tomou conhecimento. Deputado Federal, presente à época, Tancredo Neves, protesto aos gritos. Senhor presidente, o número do telefone é este. Telefone para ele e atenderá a casa, a residencial do comandante do Terceiro Exército e o excelente falará com o presidente. Ou nos dê três horas e daqui a três horas o presidente estará aqui. O senhor Auro de Mouradada não tomou conhecimento. Decretou vaga a presidência da República, impulsou o deputado Masili e esse deputado Masili integrou-se ao Ministério. A história era realmente bem diferente. O senhor presidente da República, João Goulart, estava no Rio de Janeiro. Aí se toma conhecimento de que tropas militares, sob o coroando do senhor Morão Filho, saiu de Juiz de Fora em direção ao Rio de Janeiro. O presidente João Goulart telefonou ao seu ex-ministro da guerra e então comandante do Segundo Exército, ao Mauri Cruz. falando e conversando com ele, pedindo que ele se dirigisse para parar as tropas de Juiz de Fora. Presidente Amorim, lamentavelmente, mas argumentou. Senhor presidente, eu, desde que saí do Ministério da Guerra, não tenho a força e autoridade que o senhor está imaginando. Se o senhor der uma declaração, der uma nota, repudiando o comunismo, dizendo dos males do comunismo e do seu governo que é, eu saio em direção às tropas do Morão e Juiz de Fora. João Goulart teria pensado, refletido e teria dito. Todo mundo sabe que eu não sou comunista, que o meu governo não tem nada a ver com isso. Mas não posso dar essa nota, porque se essa nota seria recebida perante a história como um ato de covardia, na hora, para tentar se sair melhor, fez essa acusação. O Rui então respondeu, então eu não posso, eu não posso ir em direção às Juiz de Fora, as tropas de São Paulo irão em direção ao Rio de Janeiro. O presidente João Goulart veio a Brasília, de Brasília apanhou o avião e foi a Porto Alegre. já tinha nomeado para o novo comandante do Terceiro Exército. Esse mesmo general Ladário, quando ele chegou em Porto Alegre, ou antes mesmo, ele tinha nomeado ministro da guerra. Nesse tempo nós estávamos em Porto Alegre, no aeroporto de Porto Alegre. Membros do antigo PTB, João Caruso, Sigfrey Weiser, eu, deputado então, Leonel Brizola, estávamos todos, o general, comandante do Terceiro Exército, ministro da guerra, na espera do senhor João Goulart, que tinha comunicado que chegaria em Porto Alegre. E a conversa já girava em torno disso. O doutor Brizola, dizendo que tinha que resistir, tínhamos que nos reunir e partir rumo ao centro para garantir o governo. O comandante do Terceiro Exército, o general Ladário, mostrou desde o primeiro momento solidariedade, e fidelidade total ao presidente Arpolo. Eu estou aqui para cumprir as horas do presidente. Eu só tenho que dizer que agora não está acontecendo como na legalidade. Naquele momento, o Terceiro Exército estava todo unido em torno da defesa do mandato. Agora existe, mesmo aqui em Porto Alegre, como lá em São Leopoldo, existem focos grandes de pessoas que não aceito. Mas eu farei disso geral o que o presidente determinar. Ficamos tempo esperando, esperando, e o presidente chegou. Com ele, nos dirigimos à casa do comandante do Terceiro Exército. E foram chegando, foram chegando, e a discussão começou. O doutor Brizola, repito, insistindo no sentido de resistir. Pedindo a Jango que ele desginasse o general Adário, ministro da guerra, o que Jango respondeu, ele já é ministro da guerra, já designei, e pedindo que Jango desginasse a ele, Brizola, ministro da fazenda. Brizola, até hoje, não respondeu. Aí se começou o debate, a discussão, o que fazer, como ir e como avançar. Foi quando surgiu no meio da discussão e telefonemos que o presidente Jango teve com alguém que eu não sei se que, mas é quando ele veio e disse o que eu supunha, o que me falavam, estou vendo que é realidade. A operação Broklin que o embaixador Lincoln Gordon publica no seu livro, ele disse que a operação estava em andamento e que as tropas navais, uma frota naval americana já estava vindo aqui e que a decisão era invadir o Brasil. Ou melhor, invadir não é o termo, ajudar o governo constituído do Brasil. E que naquele momento, ele tinha a convicção de que aconteceria aqui a divisão como na Coreia do Norte e Coreia do Sul, Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. Esse argumento foi quase que definitivo para a decisão do presidente João Goulart. General Haddad insistindo a sua fidelidade e dizendo Presidente, eu faço o que o senhor quiser, mas sou obrigado a dizer que as informações que eu tenho do Terceiro Exército e as que me vêm do centro do país são negativas. E o presidente decidiu viajar para o Uruguai. Esse foi o acontecimento. Esse foi o fato. Enquanto aqui assumi eu como o presidente Masili, o presidente Masili escolhia o seu ministério, não teve ato, não teve absolutamente nada. Como tantas vezes aconteceu no Brasil e pelo mundo, as forças militares se rebeliaram, ganharam, depuseram o presidente e assumiram. o presidente Masili designou o seu ministério e dizem que o que teria causado mal-estar é que no ministério do deputado Masili tinha mais gente do PSD, de outros partidos e não daqueles que estavam há muito tempo naquela caminhada, que era a própria dele. Dez dias, ou mais ou menos, eu não sei, depois do senhor Masili já ter consumado, está na presidência da República, em pleno exercício da presidência da República, os três ministros militares indicados pelo Masili lançam um ato institucional sem número, não tinha número. Cassações, prisões, demissões de funcionários, tudo mais que se pode imaginar e que nós já sabemos. Inclusive, transforma o que sobra do Congresso Nacional em colégio eleitoral para eleger o indicado por eles, Marechal Caçado Branco. Isso foi o que aconteceu. Essa foi a realidade na história do nosso Brasil. não estamos aqui para analisar o futuro, nem é esse o nosso objetivo das coisas que aconteceram. Só para lembrar, o presidente João Goulart foi impedido de vir ao Brasil se despedir da sua mãe da sua morte e salientar a diferença, senhora presidente, entre a vinda, a chegada em São Borja e a chegada em Brasília dos restos mortais do presidente Getúlio Vargas, da sua primeira vinda, quando morto na Argentina e já naquela ocasião com suspeitas ditas, eu era dirigente do partido no Rio Grande do Sul, as hipóteses onde será enterrado, virá ou não virá, o que acontecerá? Depois de discussões, de conversas, de debates, a decisão foi tomada de que ele seria enterrado em São Borja. mas que o carro viria entrando no Brasil pela ponte de Uruguaiana e de Uruguaiana indo a São Borja sem uma parada. Naquela altura, eu diria que todo o povo daquela fronteira estava ali. Eu diria que lideranças do Brasil inteiro a confessar pelo doutor Sanque Neto estavam ali. e eu diria ali naquela região, meus senhores, praticamente 50% do Exército Brasileiro, só Santiago tem cinco quartéis. E era a discussão. Tem que vir, chegar e ser enterrado. Mas para sair de Uruguaiana e chegar no cemitério de São Borja, é necessário passar pela catedral. não tem outro caminho. E na medida que o carro ia se aproximando do centro, a multidão ia se aglomerando. Fiquei o tempo todo com o coronel, já senti-lo, embora duro, mas assim, querendo, com o pior de que ele teria recebido. E ele pedindo, eu digo, uma coronela, o que nós podemos fazer? Esse povo está aí porque está aí, não pediu, não pediu de nada. E outra coisa, coronela, repara o senhor, não há uma palavra de ordem, é joango, é vivo, é cantando o hino nacional, não tem absolutamente nada que possa dizer. é um povo chorando e enterrando uma pessoa que eles voam. Pode, não pode, foi indo. quando chegou na frente da catedral, catedral fechada, toda fechada, eu fiquei sabendo ali, abre-se a porta da catedral. E ela estava superlotada. E o povo estava lá dentro e vieram dizer para nós que eles não deixavam enterrar o jango antes que seu filho e sua filha chegassem para o senhor. Conversa vai, conversa vem, o coronel concursou que isso acontecesse. Não demorou muito, chegou a Denise, chegou o João Vicente, a dona Maria Teresa já estava lá, a sua irmã, esposa do doutor Prisola, também já estava lá. Sai o corpo e o coronel determina que se vá em direção ao cemitério, três quilômetros, menos, dois e quinhentos. mas o povo pegou o caixão, arrancou o caixão das mãos do soldado e, enfim, levou, foi caminhando. O coronel, não, a ordem que eu tenho é essa. Mas, coronel, não está acontecendo nada, eles estão levando o caixão, estão caminhando, aliás, o tempo da caminhada que eles estão caminhando é o mesmo que o carro fosse, o carro não ia passar para as pessoas, mas eu tenho ordem e vou executar. Olha, coronel, eu não sei quem lhe deu essa ordem. eu só sei que aqui o que o senhor fizer eu não sei o que vai acontecer. São militares, são jovens, são trabalhadores e são senhoras. E sei que, não, não, que a manchete vai sair no mundo inteiro e no mundo inteiro não vai aparecer o nome de quem lhe deu a ordem. Agora, o seu nome, a sua fotografia vai sair no mundo inteiro. Eu, com toda sinceridade, acho que o senhor, se acontecer o incidente, eu concordo com o senhor, mas caminhando como estão caminhando, chorando, rezando e batendo o pau. E foi. Chegamos na beira do túmulo, eu falei em nome do Rio Grande do Sul, não pedi licença, nem o coronel foi consul, e quando eu terminei de falar, o doutor Tanqueiro me disse depois, pelo menos, podia ter me avisado, eu falei em nome do Rio Grande, em nome do Brasil eu vou falar o doutor Tanqueiro do Norte, que foi uma atitude fantástica. Chegamos no dia em que a família solicitou interrogações que existem, um agente de segurança de segurança do Uruguai, está preso no Brasil, em Porto Alegre, e diz que tem, ele participou do complô para a morte do doutor, do doutor João Coulart. e, em meio a essa questão, a Comissão da Verdade pede e consegue que os restos mortais venham para cá. E a senhora presidente, e eu felicito a ilustre presidente pela atitude tomada, que resolveu receber o doutor João Goulart com honra de chefe de Estado. E assim foi a sua chegada em Brasília. E assim foi a sua chegada lá em São Boras. O que estamos fazendo aqui nesse momento? O que nós estamos fazendo aqui nesse momento é que o Congresso Nacional, não digo por unanimidade, porque teve um deputado que votou contra, o restante unanimidade das decisões de todos os partidos, decidiu baixar uma determinação dizendo que está nula a reunião realizada pelo Congresso na madrugada do dia 1º para o dia 2º. Singera, presidente, duas linhas. Nos comentários não se entra em adjetivação nem A nem B, apenas se diz o fato que ocorreu. Os argumentos, os motivos que determinaram, ali naquela sessão foi interessante, nem pró-forma, nada foi colocado em votação. O presidente podia pelo menos dizer, está em votação, ninguém contra, dois contra, a favor. Não. Ele comunico, deu a comunicação e deu o resultado. Está passado, presidente. o Congresso foi por unanimidade. Uma sessão que podia se dizer foi assim, foi assado, alguém protestou. Pelo contrário, todos os partidos, todos os partidos por unanimidade disseram que era um grande gesto, que era uma decisão realmente muito importante. Foi aprovado. E aí, uma grandeza do presidente do Senado. Sua Excelência, por conta própria, mas representando nós todos, determinou a realização dessa reunião. Nessa reunião onde nós estamos aqui para que Sua Excelência assine e determine que a história do Brasil vai ter uma página mudada. Consequências práticas, pergunto o que eu cobro. Quais são as consequências as práticas disso? Vai mudar a história? Claro que não vai. Nem nós queremos mudar. Claro que não vai mudar. Mas esse fato vai mudar. Os meus bisnetos vão estudar na história o que de fato aconteceu e não o que meus filhos estudaram, que é o que não aconteceu. Eu vejo com muito carinho e com muito respeito essa decisão. Eu acho importante a maneira com que foi feito. Desde o início, desde que a Comissão da Verdade solicitou a revisão da possibilidade de algo ter acontecido, desde a decisão da Senhora Presidente de dar cunho e honra de chefe de Estado até a decisão do Congresso. Esta, para mim, e me perdoe a emoção, mas é que eu vivi todos os momentos. Eu vivi o momento de estar lá no aeroporto surpreendido com aquela decisão. Eu vivi, quando a gente imaginava, um grupozinho, ah, que é difícil de fora, qual é o contingente difícil de fora, o morão este, ninguém levava a sério. eu vivi a decisão do Marechal, o General Cruyff, que é um homem de bem, respeitado, acatado, de credibilidade, amigo íntimo do Presidente. Eu vivi a decisão do Presidente, o drama dele e as pessoas que estavam lá quando disseram que ele podia salvar o seu governo. O Marechal, o General Cruyff, iria em direção a justiça de fora, é só dizer que ele ia e o morão iria correndo para casa. Eu vi o fato ali, na casa dos comandantes, quando, vamos resistir, vamos para a luta, nós tivemos uma vitória espetacular na legalidade. Começou no Rio Grande do Sul, ninguém levava a sério e foi crescendo e foi crescendo e pelo rádio. Ele assumiu a presidência. Eu vi na casa do ministro, quando ele foi obrigado a reconhecer que a hora era diferente. Na legalidade, as forças da sociedade brasileira estavam uniformes. o baque que houve naquele momento foi a renúncia até hoje inexplicável do senhor Januquato. Mas a aposta do senhor João Goulart era aceita por unanimidade. João Goulart foi eleito vice-presidente, naquela época era eleito no voto presidente e vice, fazendo muito mais votos do que o senhor Juscelino Kubitschek que era seu companheiro de chapa. Cinco anos depois, ele foi eleito de novo pelo voto, sendo que quem ganhou para presidência foi o adversário de ano 4 e ele ganhou de novo. Depois, se criou o parlamentarismo e se discutiu. Fica parlamentarismo e Jango deixa de ser presidente, parlamentarista, ou Jango ganhou com 80%. Então, ele foi praticamente eleito três vezes presidente da República. Por isso, meus irmãos, a beleza desse movimento e o fato dele acontecer justamente nesse momento em que o mundo vive a hora de Mandela. Vossa Excelência à presidência esteve lá e deu para ver o que o mundo sentiu na grandeza desse homem. Que eu tenho para mim uma das pessoas mais fantásticas da história. Duas pessoas que eu conheci e me tocaram o resto da vida foi Dom Helder Câmara, arcebispo de Rio de Janeiro, pesando uns 45 quilos e com aquela voz falando parecendo que ele não ia mudar o mundo e o Mandela, quando ele demonstrava suas ideias. eu acho o exemplo de Mandela a coisa mais fantástica que eu já vi. A grandeza dele na condução daquele povo, o natural, o normal, as mortes, a tirania, os horrores que eles sofreram era fazer justiça, dar o troco, prisão, cadeia, etc. E eles praticamente sozinhos dizendo não. Não, porque se eu fizer isso nós vamos fazer excesso também e vai ser um círculo vicioso do qual nós não vamos sair. Vamos apurar, vamos apurar. O cara vai ser acusado, vai ser acusado, vai reconhecer que errou, vai reconhecer, vai pedir desculpa. E terminou reunindo no estádio, brasileiros, negros e brancos numa partida, se abraçando e deu essa confraternização. eu falo e dou esse exemplo porque da nossa parte e acho da parte de todos é isso que nós queremos. Eu acho que hoje, nesse momento, minha presidente, nesse momento, meu querido presidente do meu partido, Michel Temer, nesse momento nós estamos realmente olhando para frente. Nós não estamos preocupados, não há nada aqui que se queira atingir A, B, C ou D, nem aqueles que podem ter feito e muito menos os de hoje que estão nos cargos indicados pelo próprio governo. O que há de bom, sim, é isto, de nós poder dizer hoje se encerrou um ciclo e hoje se inicia outro. Que, lá Deus, tenhamos a grandeza, o respeito e o carinho e caminharmos adiante. A ti, meu querido, a tua mãe, a tua esposa, aos teus filhos, um abraço muito sincero. Eu fiquei fã da tua garra, da tua firmeza, de ir avançar e ir adiante e viver esse dia. E, senhora presidente, eu digo com o maior respeito, foi um gesto muito bonito, de muita grandeza, de muito espírito público. Vossa Excelência botou a sua assinatura e a sua assinatura está dizendo o Brasil é outro, é democrático, é libertário. Obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra ao senador Randolfe Rodrigues. A sessão de hoje é histórica e me permitam de emoção por inúmeras e diferentes razões. Invariavelmente, a história nos mostra que, quando se esquece os erros cometidos no passado, os povos voltam a incorrer nos mesmos erros. este é o significado primeiro do que nós estamos aqui a fazer. Este ano de 2013, que atécede o ano de 2014, ano do cinquentenário do golpe de 1964, é um ano que vai ser marcado pelas homenagens à figura de João Belchior Marques Goulart. E aqui, presidente Dilma, há de se registrar as homenagens, primeiro, o pedido de desculpas. É isso que tem que ser registrado, que o Estado brasileiro tem feito a figura do presidente João Goulart, a família do presidente João Goulart. E aqui há de ser registrado o que tem sido feito primeiro por parte do governo brasileiro, nos esforços para, não somente a exumação do presidente João Goulart na busca da verdade do que ocorreu com o presidente João Goulart, mas também para recuperar as homenagens ao presidente João Goulart por ter sido ele o único presidente da República do nosso país que, ao morrer, não teve as homenagens de chefe de Estado e ter sido o único presidente da República da história do nosso país a ter falecido no exílio. A essas homenagens que o governo brasileiro prestou se juntaram aqui, no dia de hoje, e se consolidam as homenagens do Parlamento brasileiro. Executivo e Legislativo se unem para prestar as devidas homenagens do Estado brasileiro. As homenagens do Estado brasileiro ao presidente mais popular da história desse país. Aqui, há de se registrar primeiro a história de João Goulart. talvez na história pública do país não tenha tido alguém com uma trajetória política tão curta, tão celebrada quanto João Goulart. Em 14 anos, João Goulart foi deputado estadual, secretário da Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ministro do trabalho do governo Getúlio Vargas, vice-presidente da República eleito por duas vezes e presidente da República Federativa do Brasil. Ao ser ministro do trabalho do governo Getúlio Vargas, reajustou em 100% o salário mínimo dos trabalhadores. Nunca na história nacional um ministro do trabalho e um agente político teve a coragem de fazer isso. Ao ser colocado no dilema pressionado pelas elites nacionais para escolher entre os trabalhadores e as elites, João Goulart não titubeou, ficou ao lado dos trabalhadores e do povo e renunciou o Ministério do Trabalho durante o governo de Getúlio Vargas. A trajetória de João Goulart é marcada pela sua coerência, por ter estado ao lado claramente, ter estado sempre de um lado bem claro, ao lado do povo brasileiro, ao lado dos trabalhadores. Esta opção clara ficou patente nos anos do exercício de sua vida pública. nenhum agente político, nenhum presidente da República foi tão eleito quanto João Goulart. Eleito vice-presidente de Juscelino em 1956 com 500 mil votos, meio milhão de votos a mais que o próprio presidente da República. Reeleito vice-presidente da República em uma época em que o vice-presidente da República era eleito em chapa separada do presidente da República. Reeleito vice-presidente da República de Jânio Quadros logo em seguida, mesmo sendo opositor de Jânio Quadros naquela eleição. Conduzido ao poder político em 7 de setembro de 1961, não pelo voto, mas nos braços do povo brasileiro, numa das mais memoráveis campanhas civilistas da história nacional, a campanha da rede da legalidade conduzida por Leonel Brazola e nos braços do povo brasileiro. Como se não bastasse isso em 1963, conduzido e reconduzido aos plenos poderes presidenciais por um plebiscito com o apoio de 90% do povo brasileiro. João Goulart, ao ser deposto dos seus poderes presidenciais em 1º de abril de 1964, tinha o apoio, segundo pesquisa Ibope, de 80% do povo desse país. Não é à toa que telegrama do embaixador norte-americano ao presidente dos Estados Unidos do dia 2 de abril de 1964 dizia o significado daquele golpe. Senhor presidente, dizia o embaixador americano, os nossos aliados no Brasil sagram-se vitoriosos. No dia de hoje, na cidade de São Paulo, nossos aliados fazem a festa da vitória. Pena registrar que na comemoração só estão ausentes as camadas mais pobres da população, porque naquele dia as camadas mais pobres haviam sido derrotadas. Haviam sido derrotadas porque os mais pobres estavam ao lado do João Goulart, estavam ao lado dos trabalhadores e do povo. É injustiça também dizer que aquilo que os acontecimentos de 31 de março e madrugada de 1º para 2 de abril de 1964 foram acontecimentos orquestrados, abre aspas, somente pelas forças militares desse país. Seja recomposta a verdade histórica. O golpe de 31 para 1º de abril de 1964 foi um golpe daqueles setores que não queriam verdadeiramente que este país avançasse. As forças que queriam que esse país avançasse estavam manifestadas nos discursos de João Goulart de 13 de março de 1964. Naquele discurso, no famoso discurso da Central do Brasil, no discurso das reformas de base, estavam manifestadas lá as aspirações para que o Brasil avançasse. As reformas de base, a reforma agrária, encampar as refinarias, a reforma educacional, erradicar o analfabetismo, as reformas progressistas para que esse país fosse soberano e se desenvolvesse. As verdadeiras forças responsáveis pelo golpe de 1974 foram as forças conservadoras, as elites conservadoras nacionais, aliadas ao capital estrangeiro e aliadas verdadeiramente aos interesses do imperialismo norte-americano. em tom claro e alto é bom que se diga quais as forças responsáveis. As primeiras grandes vítimas do golpe de 1964 foram os militares. Sete mil militares foram caçados pelo golpe de 1964. E isso tem que ser dito porque a verdade histórica é a ela que nós nos reportamos e ela que tem que ser composta. Essa conciliação com os militares nacionais, que são eles defensores, inclusive de nossas instituições é necessária ser feita para ser composta inclusive a verdadeira história. O que está sendo feito com essa resolução no dia histórico de hoje é em especial, não é uma resolução contra ninguém, contra nenhuma instituição, é fundamentalmente uma resolução a favor da história, a favor do Brasil, a favor em especial das gerações que virão. a sessão que nós anulamos, a sessão que foi anulada, presidente Renan Calheiros, em uma sessão do Congresso Nacional que o senhor passa para a história por ser antônimo ao senhor Auro de Morandrade. O senhor Auro de Morandrade, na madrugada de 1º para 2 de abril de 1964, declarou vaga a presidência da República sem consultar o Congresso Nacional, sem consultar um deputado sequer, sem consultar um senador sequer, ou melhor, o fez sob o protesto de senadores, inclusive sob o protesto de um senador, como já disse o senador Pedro Simão, chamado Tancredo de Almeida Neves, que aos gritos de canalha, canalha, dizia, protestando sobre aquele ato de violência que era praticado. A sessão do dia 1º de abril de 1964, que ora nós anulamos, foi feita e ocorreu, e ocorreu, e ocorreu sem nenhuma deliberação do Congresso Nacional. Foi feita sob a força e sob o grito do senhor Auro de Morandrade e sobre uma manifestação em conteste de Darcy Ribeiro, chefe da Casa Civil do presidente João Goulart, que dizia ele, a prova em conteste de que o presidente estava em território nacional. Naquele dia, dizia Darcy Ribeiro, em ofício, que foi lido aqui neste plenário, ou melhor, no plenário do Congresso Nacional, pelo primeiro secretário do Congresso. O senhor presidente da República, incubiu-me de comunicar à vossa excelência que, em virtude dos acontecimentos nacionais das últimas horas, para preservar do esbulho criminoso o mandato que o povo lhe concedeu e investido na posição de chefe do Poder Executivo, decidiu viajar para o Rio Grande do Sul, onde se encontra à frente de tropas militares legalistas no plano exercício do poder constitucional do seu ministério. Estava o presidente João Goulart em território nacional, cumprindo, ou seja, no exercício do seu poder constitucional, as tropas legalistas, leais à Constituição, que prometeram cumprir a Constituição de 1946, estavam lá, sob o comando do general Ladário Teles, lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, sob o comando do presidente legal do Brasil. Estava lá o presidente da República. Desconheceu isso naquele momento o presidente do Congresso Nacional, Oro de Moura Andrade. Desconheceu isso e, por não conhecer isso, declarou vaga naquele momento à presidência da República. Essa sessão foi de um ato só, ilegal, ilegítima. O projeto de resolução que foi apresentado para anular essa sessão é a união de dois personagens. Um personagem aqui, um personagem único de formação como historiador aqui do Senado. do Congresso Nacional, me permitam dizer, talvez a minha formação de historiador se una, talvez na Câmara dos Deputados, à formação do meu companheiro Chico Alencar, que lá também é historiador. Pois bem, a união dos dois que apresentaram esse projeto de resolução é a união de um historiador e da testemunha, o meu companheiro Pedro Simón. Foi Pedro Simón a testemunha dos acontecimentos de Porto Alegre. Estava ele lá a assistir a chegada de João Goulart. Os acontecimentos da residência do general Ladário Teres. Estava ele lá a receber o corpo de João Goulart e a receber a resistência heróica do povo de São Boja. O povo de São Boja, quando quiseram, sob ordens do governo, não que fosse sepultado rapidamente João Goulart no ano de 1976 e foi o povo de São Boja, o carinhoso povo gaúcho, que tomou o ataúde de João Goulart pelas mãos e sepultou e realizou o velório a contragosto das forças do governo naquele momento. Foi Pedro Simón a testemunha de todos esses momentos. é a junção de testemunha e historiador para desmascarar um ato leviano naquele momento do Congresso Nacional que depois um presidente colocando no lugar um presidente da Câmara. Uma semana depois seria nomeado três novos ministros que fizeram uma sequência de atos institucionais ilegal por excelência, inconstitucionais por excelência. Instauraram um período da nossa história em que instauraram e inauguraram um período da nossa história de ditadura que não se justifica. Os povos que não recuperam a sua memória eles voltam a incorrer como já disse nos mesmos erros do passado. Obviamente a anulação dessa farsa do dia 1º de abril de 64 não tem efeitos práticos sobre os males praticados pela ditadura. Não tem efeitos não repara a tortura não repara os crimes não repara tudo o que ocorreu ao longo dos intermináveis 21 anos. Mas o que a resolução traz é o simbolismo de um resgate histórico. ao contrário do que alguns pensam a humanidade se move pelos símbolos. Os símbolos nos unem os símbolos nos dividem por alguma razão os símbolos representam algo de mais do que significativo na história humana. Milhões de britânicos fazem um minuto de silêncio às 11 horas todo o dia 11 de novembro. É uma homenagem aos 886 mil soldados do Reino Unido que tombaram na Primeira Guerra Mundial. Da mesma forma, às 8 horas e 15 minutos de cada 6 de agosto, milhões de japoneses se calam por 60 segundos para lembrar o que ocorreu em Hiroshima e em Nagasaki. Da mesma forma, a cada milhões de habitantes de Israel cessam tudo às 11 horas de cada dia 27 de janeiro. É para lembrar os mortos da Segunda Guerra e a libertação de Auschwitz. Não existe nesses gestos, nessas manifestações, nenhuma intenção demagógica, nenhuma atitude pirotécnica, nenhuma inutilidade prática, como poderia alguém imaginar. Nenhum britânico, nenhum japonês, nenhum judeu, nenhum desses será ressuscitado, nenhuma dor será apagada. Isso não devolverá o gesto que estamos fazendo hoje, não devolve tudo o que passou à família Goulart. E não foi pouco que passou à família Goulart. João Goulart, repito, foi o único presidente a morrer fora do país e não ter as honras de chefe de Estado. A bandeira nacional não foi hasteada a meio pau, só foi hasteada e as homenagens só ocorreram agora, 37 anos depois. Maria Tereza Goulart, a mais bela, mais jovem, mais bela primeira-dama que esse país já teve e já viu, não teve o direito de ver a sua mãe quando ela faleceu aqui em 1969. Quando seu pai faleceu em 1979, sequer ela teve, ela teve sob vigilância o direito de entrar no Brasil. Poucos, poucos brasileiros talvez tenham amado tanto o Brasil quanto o João Goulart. e poucos brasileiros talvez tenham sofrido tanto por amar o Brasil quanto o João Goulart. Poucos brasileiros talvez tenham sofrido tanto por amar o Brasil quanto essa família tenha sofrido. O que estamos fazendo no dia de hoje não reparará a dor dessa família, mas é um gesto e a história é feita de gestos. A história é feita de reparação. Como diz a poesia de Chico Buarque, a história é um trem alegre que atropela cheio de um povo contente, que atropela indiferente todo aquele que a negue. Aqueles que negaram a história, aqueles que romperam o ciclo rico e democrático da história nacional, de crescimento democrático próspero, de ciclo de crescimento econômico próspero dos anos 60, pagam agora com atropelamento da democracia. É isso que significa. Erra quem imagina que símbolos são perda de tempo ou mero oportunismo político. acertará quem acredita que pelos símbolos corretos se orienta e se eleva à consciência do mundo. Exumar a verdade não é política para os mortos. É um compromisso perene dos que defendem em todas as épocas a vida, quem defende em todas as épocas a liberdade. O símbolo do dia de hoje é o símbolo de que a história venceu e de que a democracia jamais será apagada da memória dos povos, da memória do nosso país. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Henrique Eduardo Alves. Nesta sessão solene de devolução simbólica do mandato presidencial a João Becquior Marques Goulart, o Poder Legislativo Federal protagoniza a ação bastante emblemática, operando a restituição do mandato usurpado na madrugada de 2 de abril de 1964. No presente momento histórico, por definição destinada a ser lembrado para sempre, a deliberação do Congresso Nacional de anular aquela sessão e, em consequência, restituir o mandato ao presidente João Goulart. Este mesmo Congresso, em dezembro do ano passado, devolveu também, de modo simbólico, o mandato aos 173 parlamentares, apenas 18 deles ainda vivos, caçados pelo mesmo processo. Ao se reconhecer o cometimento de algum erro, entende-se a tentativa de repará-lo, embora isso nem sempre seja possível. Nesta oportunidade, e seu menor resquício de pretensões menores ou vingativas, impõe-se o imperativo de informar às novas gerações o que, de fato, aconteceu no Brasil em 1964. Senão, o desconhecimento do passado irá configurar passaporte carimbado para a sua melancólica repetição. E, para além do mero conhecimento dos acontecimentos históricos, é mistério que dele resultem profundas e abalizadas reflexões capazes de plantar a semente de um futuro notavelmente justo e legitimamente produtivo. O Congresso Nacional, formado por representantes do povo brasileiro, constitui microcosmo da nação brasileira, pois reúne pessoas sempre sujeitas a erros, como os demais cidadãos. E, ao decidir fazer meia-culpa, tendo sempre como alvo principal o bem dos brasileiros. A instituição não apenas inscreve na história nacional, mas também personifica a atitude de compromisso com a verdade dos fatos, não com a sua interpretação em especial tendenciosa que se possa fazer deles. Equivocou-se a maioria do Congresso Nacional. Há 49 anos, alcançaram o mandato do então presidente João Goulart? É claro que sim. Tanto que aqui estamos, o Parlamento brasileiro, devolvendo-lhe o mandato de modo simbólico, infelizmente, pós-morte. não nos fixemos todavia, meus senhores e minhas senhoras, nos então adversários do regime democrático. Pós temos nossos olhos em João Goulart, que no exercício do cargo de primeiro mandatário da República por dever constitucional, tentou reunir apoio visando a manutenção do Estado de Direito como era do seu dever. É evidente que, respeitando o princípio da liberdade de pensamento e expressão, críticas podem ser levantadas acerca do seu desempenho, melhor ou não tanto, muito breve à frente do País. No entanto, a supressão do mandato que lhe fora conferido por meio do voto popular jamais poderia ter ocorrido, afirmação comprovada pelos longos e sombrios anos que, em seguida, recaíram sobre o Brasil. O Congresso Nacional oferece à sociedade, neste preito, a oportunidade de resgate da cidadania em seu mais alto grau, qual seja por meio da chancela que respeita o voto soberano do povo brasileiro. João Goulart faleceu em 6 de dezembro de 1976, tendo recebido honrarias apenas dos habitantes de sua cidade natal, postura ousadamente contrária às ordens na ocasião de que não houvesse cotejo tão pouco homenagens. Passados 37 anos, depois de ter sido exumado para atender investigações da Comissão Nacional da Verdade, seu corpo voltou à sul rio-grandense de São Borja, onde recebeu honras de chefe de Estado na cerimônia de enumação. E, no dia de hoje, o Parlamento brasileiro restaura João Goulart, o lugar que sempre lhe foi devido, a galeria dos presidentes do Brasil, não mais sob a pecha da cassação, nunca mais. Meus senhores e minhas senhoras, em nome da Câmara dos Deputados do Brasil, as nossas desculpas pelo acontecido. E hoje, em nome dela também, a nossa alegria pelo momento hoje irreversível da democracia brasileira. Muito obrigado. Vamos agora assistir ao vídeo produzido pela TV Senado em homenagem ao presidente João Goulart. É um vídeo de apenas quatro minutos. O pai dos pobres deixava a vida para entrar na história. Herdeiro político do trabalhismo, Jango foi portador da carta Testamento de Getúlio Vargas. Eleito presidente, Juscelino Kubitschek inaugurou Brasília. João Goulart foi eleito vice-presidente da República com mais votos que o próprio JK. O vice assumia a presidência do Congresso Nacional, o primeiro poder a se instalar na nova capital. É com emoção que declaro instalados os trabalhos do Congresso Nacional em Brasília. Em mais um mandato de vice, Jango repetiu o feito. Fez mais votos que Jânio Quadros eleito presidente após prometer acabar com a corrupção no Brasil. Jânio Quadros renunciou após sete meses de governo. A surpresa pela renúncia de Jânio Quadros só não foi maior que o impacto causado pela decisão dos militares de impedir o retorno de Jango que estava em visita oficial na China. Em Porto Alegre, o governador Leonel Brizola criou a rede da legalidade para garantir a posse de Jango. O impasse só acabou depois da aprovação do regime parlamentarista. Jango assumiu a presidência da república no dia 7 de setembro de 1961. Prefiro pacificar a acirrar ódio prefiro harmonizar a estimular ressentimento. Tancredo Neves foi escolhido primeiro ministro do governo Jango. O presidencialismo voltou com o apoio de 80% dos eleitores no plebiscito realizado em 1963. O último comício foi na central do Brasil quando Jango defendeu as reformas de base. O governo quer também o povo e que também sou o povo perfeito. Le afirma seus propósitos inabalados de lutar de lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira. Jango foi deposto no início de abril de 1964 pelas forças militares. No dia 2 de abril de 1964 o presidente do Congresso Nacional Auro Moura de Andrade declarou vaga a presidência da república. Atenção o senhor presidente da república deixou a sede do governo assim sendo declaro vaga a presidência da república. Exilado no Uruguai e na Argentina Jango foi vítima de espionagem. O dia a dia de João Goulart eu o vivia como se fosse uma novela de TV. A confissão foi feita por Mário Neira Barreiro para o documentário Jango em Três Atos da TV Senado. O ex-agente do Serviço Secreto Uruguaio levantou a suspeita de envenenamento. Quando começou a Operação Escorpião não se sabia nada do veneno não se sabia de que João Goulart iria ser morto. conseguimos colocar um comprimido em aqueles remédios que eram importados que vinham da França. A pedido da família a Comissão Nacional da Verdade autorizou a exumação do corpo de Jango. Os restos mortais chegaram em Brasília com honras de chefe de Estado. Em novembro de 2013 o Congresso Nacional anulou a sessão do dia 2 de abril de 1964 que caçou o mandato de Jango. Cumprimento sobretudo ao Congresso Nacional que de forma coerente tornou nula a sessão do dia 1º de abril de 1964 na qual foi declarado vago o cargo de presidente da República quando João Goulart ainda estava em solo brasileiro. Está encerrada a sessão. Eu, Renan Calheiros ex-presidente do Senado Federal nos termos do parágrafo único do artigo 52 do Regimento Comum promulgo a resolução número 4 de 2013 do Congresso Nacional. Declara nula a declaração de vacância da Presidência da República efetuada pelo presidente do Congresso Nacional durante a segunda sessão conjunta de 2 de abril de 1964. O Congresso Nacional resolve artigo 1º é declarada nula a declaração de vacância da Presidência da República exarada pelo presidente do Congresso Nacional senador Auro de Moura Andrade na segunda sessão conjunta do Congresso Nacional em 2 de abril de 1964 na segunda sessão legislativa da quinta legislatura renumerada posteriormente para a quadragésima segunda legislatura artigo 2º esta resolução entra em vigor na data de sua publicação Congresso Nacional 28 de novembro de 2013 Aplausos Convido a todos os integrantes da mesa para nos posicionarmos à frente da mesa para a entrega do diploma de presidente da República, simbólico, de João Goulart ao seu filho João Vicente Goulart. Renan Calheiros declarou nula a vacância do cargo de presidente da República. O ex-presidente João Goulart foi deposto em 1964. À época, o argumento para a perda de mandato foi que João Goulart havia fugido do Brasil. O motivo para a devolução simbólica do mandato é que há provas de que João Goulart estava em solo brasileiro e não no exterior. Por isso, não poderia ter sido declarada a vacância do cargo. Convido a todos para, em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional que será interpretado por Fafá de Belém. Ouviram do Ipiranga as margens flácidas E o sol da liberdade em raios fugidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o penhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte No teu seio, ó liberdade Desafia o nosso peito A própria morte Ó pátria amada Idolatrada Salve, salve Brasil Um sonho intenso Um raio vívido De amor e de esperança A terra desce Sem teu formoso céu Risono e límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza É as belas de esperança É as belas forte, impávido colosso E o teu futuro espelho é essa grandeza Terra adorada Entre outras mil, és tu Brasil Ó pátria amada Dos filhos deste solo Novo mundo Do que a terra mais garrida Teus risonhos, lindos campos Tem mais flores Nossos bosques Tem mais vida Nossa vida no teu seio Mais amores Ó pátria amada Idolatrada Idolatrada Salve, salve Brasil Verás Verá Verás O filho teu Não foge a luta Nem teme quem te adora A própria morte Terra adorada Entre outras mil és tu, Brasil Ó pátria amada Dos filhos deste solo és mãe Gentil Pátria amada Brasil Viva a democracia! Concedo a palavra a João Vicente Goulart, filho do presidente João Goulart. Quero, nesse momento de profunda emoção, transmitir a vocês, representantes do povo brasileiro, nossos agradecimentos. Em nome de minha família e do Instituto Presidente João Goulart, a esta justa homenagem do Congresso Nacional, legítimos representantes da nação e das aspirações de nosso povo. A devolução simbólica do mandato de presidente da República ao meu pai, João Goulart, injustamente caçado no golpe civil militar de abril de 1964. Agradeço também a presidente Dilma Rousseff, ao seu governo e ao seu staff, por esse momento histórico que o Brasil vive na recuperação e na restauração da memória nacional. E faço menção, principalmente, a instalação da Comissão da verdade, a Secretaria de Direitos Humanos, da nossa ministra Maria do Rosário, que tem nos acompanhado nesse difícil momento da exumação dos restos mortais do presidente João Goulart, o quanto é importante uma nação reencontrar-se com a sua história. Quase 50 anos depois da fatídica madrugada do 2 de abril, onde esse Congresso, por duas vezes presidido por Jango e de forma ilegal, em sessão que envergonhou o legislativo da nação e que declarava vaga a presidência da República, com o seu chefe da República, com o seu chefe da nação dentro do território nacional, legalizando, deste modo, aquele golpe dado, não contra Jango, mas sim um golpe dado contra as reformas de base que o presidente João Goulart pretendia e tinha enviado ao Congresso Nacional na sua mensagem de 1964. Estas reformas que, sem dúvida, desenvolveriam o país em benefício das camadas menos favorecidas, em benefício de um desenvolvimento econômico mais justo, mais soberano e mais brasileiro. Esta sessão, hoje, presidente Renan, está nos demonstrando que a verdadeira história se escreve não somente pelo tempo de vida de um homem, mas pelo tempo de Deus e do exercício e da tenacidade da verdade. Agradecemos os senhores senadores Randolfo Rodrigues e senador Pedro Simón a iniciativa inicial que nos levou à anulação desta sessão de 2 de abril de 1964 e que repara hoje a injustiça praticada contra a cassação de Jango. Mas também repara a triste mancha e o equívoco praticado pelo Parlamento brasileiro ao legalizar a ditadura e concordar implicitamente com a ruptura institucional da pátria e a instalação do Estado de exceção. Senhora Presidente, senhores senadores e senhores deputados, repito, aquele golpe não foi praticado contra a Jango e sim contra as suas propostas de reformas de base, que dariam sustentação e desenvolvimento aos mais marginalizados de nossa sociedade, que estavam longe das riquezas nacionais, trazendo um equilíbrio de oportunidade aos menos favorecidos e rompendo, de certa forma, o apartheid socioeconômico estabelecido na sociedade brasileira entre aqueles que muito tinham e aqueles que pouco tinham acesso à economia nacional. Aqueles que não tinham acesso aos privilégios bancários, tributários e judiciais que a nação, naquele momento, otorgava as elites. Há 50 anos, precisávamos reformar o Estado brasileiro para avançar no desenvolvimento do país. Ainda hoje, esta reforma do Estado brasileiro é necessária para que continuemos avançando. Ainda hoje, necessitamos de uma reforma agrária solidária, que abrigue também a agricultura familiar nos mesmos moldes que a agricultura da monocultura e dos commodities têm os privilégios aqui no nosso sistema creditício e no desenvolvimento da agricultura brasileira. Ainda hoje, necessitamos de uma reforma tributária profunda, mais justa e também mais solidária. Aonde se tribute também o patrimônio e não somente a carga tributária em cima dos assalariados brasileiros. Ainda hoje, necessitamos de uma educação de base, de tempo integral para as nossas crianças. E a destinação, como o Jango destinou, na época, 12% do orçamento da nação para a educação de base, para que possamos avançar e acompanhar o desenvolvimento tecnológico de nosso país. Ainda hoje, precisamos de uma reforma política profunda para fazer de nossos parlamentares representantes dignos e admirados daquela população que vota e espera do seu voto a dignidade do exercício parlamentar. Necessitamos, presidente Dilma, quem sabe, daquele plebiscito para discutir profundamente esta reforma política e eleitoral que a nação precisa. Ainda hoje, senhores parlamentares, senhores senadores, senhores deputados, ainda hoje é necessário avançar. Ainda hoje precisamos fazer a reforma do Estado brasileiro do sonho dos brasileiros. A reforma da justiça social, a reforma do fim dos privilégios, sejam eles econômicos, jurídicos ou políticos, privilégios que já saturam por completo a paciência da sociedade brasileira. Ainda hoje se faz necessário lembrar aqueles que, para que aqui estejamos democraticamente, tombaram no difícil caminho da restauração democrática. É necessário que o equilíbrio e a vontade de avançar sempre com dignidade e concórdia, harmonia e que estejamos sempre à memória dos respeitos aos caídos nesse caminho. A história de Jango hoje se coloca acima dos partidos políticos e torna com este ato do Congresso brasileiro parte da nação brasileira. Olhamos hoje a sua figura e as suas propostas como um prisma entre as lutas sociais do passado e o futuro da nação brasileira. Sem ódios nem ressentimentos, devemos olhar a luz que emerge deste prisma e caminhar com propostas ao futuro do Brasil. Jango hoje parte como homem, fica o Jango das reformas, das reformas de base. Fica o Brasil unido na concórdia e na reflexão da história. Obrigado, senhora presidente. Obrigado, senhores deputados, senhores senadores. Mais uma vez repito com as palavras que me despedi pela segunda vez em São Borja de meu pai. Jango, a democracia venceu. O Congresso Nacional não deve recusar ou fugir de suas obrigações institucionais, ainda que elas impliquem em um revisionismo histórico, eventualmente constrangedor para alguns poucos. repor a verdade sempre que necessário foi o que fizemos este ano por iniciativa do senador Inácio Arruda, quando revogamos a decisão da mesa diretora do Senado de 9 de janeiro de 1948, que arbitrariamente havia caçado o mandato de Luiz Carlos Prestes e seu suplente Abel Sherman. Ainda que simbólica e tardiamente, o mandato popular foi restituído ao seu único e legítimo detentor após 55 anos de um silêncio institucional indefensável. Agora, novamente, em uma sessão memorável, na madrugada do último 21 de novembro, a maioria de deputados e senadores chancelou o projeto de resolução dos ilustres senadores Randolfe Rodrigues e Pedro Simó, que objetivamente nos reconcilia com a verdade ao apagar uma nódoa da história brasileira. Anular a sessão do dia 1º de abril, na madrugada do dia 1º para o dia 2º de abril de 1964, na qual foi declarado vago o cargo de presidente da República, quando João Goulart ainda estava em solo brasileiro, tentando resistir ao movimento junto com o terceiro exército e sua equipe de governo, representa, além de justiça, a exumação da própria história brasileira. Estamos recusando a falsidade que perdurou por 49 anos e nos reencontrando oficialmente com a verdade. Afinal, a mentira é tão nociva à verdade quanto o silêncio. Estamos declarando que João Goulart não era um fugitivo, mas sim uma vítima que tentou resistir a um movimento militar que fechou esta Casa do Congresso Nacional por três oportunidades. Não podemos, não pretendemos, claro, retroagir e nem retroceder no tempo. Igualmente, não estamos manufaturando uma nova história, reescrevendo-a ao nosso gosto ou apagando os fatos vergonhosos da vida nacional. A versão, aquela dos vitoriosos de momento, não se confunde com a história. A versão, calçada na mentira, é efêmera e inconsistente. Já a verdade é eterna e sólida. Derrubar a versão, sabidamente ardilosa, representa nosso reencontro com a verdade, base de toda a democracia e que, reiteradas vezes, foi soterrada pelo mesmo autoritarismo que depois João Goulart amparou-me para tanto no eterno ensinamento do poeta. A verdade é filha do tempo, não da autoridade. Anular aquela sessão sem apagá-la da memória é reconhecer que João Goulart foi deposto. É afirmar que ele foi vítima de um autoritarismo, de uma ilegalidade. É igualmente uma desculpa histórica que o Congresso Nacional deve ao país. E isso aqui já foi dito pelo presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves. Deve ao país, aos seus cidadãos e ao presidente João Goulart e sua família. Não podemos revogar, claro, muitas páginas pálidas da nossa história, mas sempre devemos reformá-las a fim de iluminar as gerações, as futuras gerações do país no respeito à verdade, que é um dos pilares da democracia. Iluminar, como fez o Congresso Nacional naquela noite, cujas luzes acesas denunciavam o andamento de um golpe pela via do Legislativo, mesmo após a leitura da carta afirmando que João Goulart estava em território nacional. Carta essa redigida pelo inesquecível senador Darcy Ribeiro, então chefe da Casa Civil. O documento informava que o chefe da nação, no Rio Grande do Sul, se encontrava em pleno exercício de seus poderes constitucionais. Mesmo assim, a revelia da lei e do regimento, às 3h45 da madrugada de 2 de abril, acompanhado do presidente do Supremo Tribunal Federal, Álvaro Ribeiro da Costa, foi dada posse ao presidente da Câmara dos Deputados, Raniele Masili, que ficou no cargo por menos de duas semanas até a consumação do golpe, até a consumação do movimento. A história da história não tem ponto final, especialmente se ela foi forjada na falsidade e, nesse caso, ela precisa ser reescrita. Se não podemos revogar páginas da nossa história, podemos e devemos revogar a máxima de Goebbels, que de tanto se repetir uma mentira, ela acaba se transformando em verdade. Senhoras e senhores, a verdade é a essência da democracia. Por isso, a exumação do corpo do presidente João Goulart, do qual estamos sempre nos despedindo, por isso, a Comissão da Verdade, oportunamente criada pela presidente Dilma Rousseff, para levar adiante a arqueologia da nossa verdadeira história. Também, por esta iniciativa, que certamente irá contribuir para tornar a nossa história recente menos opaca, é que gostaria de cumprimentar a presidente Dilma Rousseff. Tudo isso, a exumação, a Comissão da Verdade, o cancelamento da sessão, o resgate histórico, tudo isso é porque não se constrói homens e nações erguidos em mentiras. Como presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, em nome da instituição, peço desculpas pela inverdade patrocinada pelo Estado brasileiro, com a participação do Legislativo, com a participação do Judiciário, contra um ilustre brasileiro, um nacionalista, um patriota, reformista, e que talvez tenha conseguido, ao longo da história do Brasil, reunir uma das melhores equipes de governo de todos os tempos. Eu, antes de encerrar, vou também entregar ao João Vicente Goulart os termos de posse, todos os termos de posse no Congresso Nacional e os compromissos, uma cópia dos compromissos prestados perante esse Congresso Nacional pelo João Goulart. E uma réplica, também uma réplica, do diploma emitido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Muito obrigado a todos pela presença, muito obrigado mais uma vez ao presidente Dilma, ao presidente Michel Temer, ao presidente da Câmara dos Deputados, aos deputados, aos senadores, aos ministros, pelas presenças nesse dia histórico para o Parlamento, histórico, muito histórico para o Brasil. Muito obrigado a todos. Está encerrado a sessão. Você acompanhou a reapresentação da sessão solene do Congresso Nacional que fez a devolução simbólica do mandato presidencial de João Goulart. Ele foi deposto em 1964 após ser acusado de ter fugido do Brasil após o golpe militar. O motivo da devolução simbólica do mandato é que há provas de que João Goulart estava em solo brasileiro e por isso não poderia ter sido declarada a vacância do cargo. O ex-presidente morreu em 1976 durante exílio na Argentina. Oficialmente, a causa da morte foi um ataque cardíaco, mas há uma investigação em curso para apurar se o ex-presidente teria sido assassinado. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.